Oração, o pastor Gesiel está pregando na PIB de Turiaçu. Irmãos, eu quero nessa noite ler com você, se o Renato conseguir colocar para a gente Apocalipse capítulo 3, quero ler com você um texto. Eu vou embora do texto e no final eu espero voltar para o texto. Tenho por prática ministerial usar aquilo que conhecemos como sermão textual, sou muito mais textual do que expositivo. E raramente uso, me utilizo da ideia da ferramenta do sermão temático. Geralmente fico sempre dormindo do mesmo bloco de texto. Nós vamos ler Apocalipse 3, de 14 a 22. Mas hoje nessa noite eu vou romper com isso. Eu espero que realmente Deus fale ao seu coração. Apocalipse capítulo 3, você pode acompanhar na projeção a leitura do texto. Do versículo 14 até o 22, João está na ilha de Pátimos, tradicionalmente preso. Evidência interna, não há. Ele diz que se acha em Pátimos por causa do Evangelho. Mas, teologicamente, nós muitos concordamos que ele estava preso em Pátimos. Há pessoas que pensam diferente, mas é na ilha de Pátimos que João então recebe a revelação, tem uma visão de Jesus. E Jesus, de tantas coisas que ele revela a João, conhecido como a revelação ou Apocalipse de João. Eu vejo muita gente querendo falar sobre Apocalipse sem conhecer Apocalíptica. A ideia de se conhecer aquilo que se pensava, o que se conhecia, acerca da doutrina do fim. E João tem uma revelação de Jesus incrível, e uma ordem expressa, aquilo que você ouve e escreve. E ele se dedica a escrever a sete igrejas, que também tem muitas interpretações. Conversava com alguém que gosta também de teologia, e falava de que eu não gosto de ir, não irei, não vou, a nenhum congresso de Apocalipse ou de escatologia, em que aquela pessoa que está à frente diz, porque é assim, vai ser desta forma. Eu sei que vai ser assim, porque nós somos pré-milenistas históricos, porque nós somos amilenistas, porque nós somos pré-milenistas tripulacionistas. Eu estava no shopping, então, com essa pessoa, e de repente uma vendedora me interrompeu assim, nossa, pastor, você chegou na hora. E eu falei, que bom. Pensei que ela fosse falar, não, estou voltando para a igreja, estou lá na igreja, esteve aqui conosco há alguns anos, e hoje está congregando em uma outra denominação, tomei um susto, e ela falou assim, vem aqui fulano, vem aqui fulano, vem aqui. Aí o rapaz estava na outra loja, atravessou o corredor assim, e estava eu e aquele irmão, pastor, a igreja vai ou não vai passar pela tribulação? Irmãos, no shopping, que experiência boa. E eu falei, sei lá. Não, porque a Bíblia diz, eu falei, olha, amém, ali a gente, então, para ser muito sincero, desconversou, e nós seguimos. Eu não vou falar sobre o apocalipse, eu não quero nessa noite falar sobre escatologia, não gosto muito desses assuntos de pessoas que se arvoram, com tantas correntes, a pessoa tem a ousadia de dizer que a dela é a perfeita, que você tem a oportunidade de estudar. Mas Jesus, então, escrevendo a uma dessas sete igrejas, a igreja de Laodiceia, eu quero pensar com você, num versículo, e você vai entender. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te de que de mim compres refinado fogo, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas, eu, Jesus falando para a igreja, de Laodiceia, eu repreendo, e disciplino, a quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te, parece que Jesus termina aqui, mas só parece, porque de repente, ele saca assim, uma, uma fala, que já permeava, o seu ministério, especialmente em João capítulo 10, Jesus vem com aquela grande, famosa, expressão, versículo talvez, mais decorado, dos evangélicos, eu espero que o seu também, pode passar João, ou Renato, vamos ler, todos juntos, o que está na nossa projeção, ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas, quero ministrar nessa noite, uma palavra sobre, o paradigma da porta, o paradigma da porta, a Bíblia ela é fantástica, e ela tem expressões, muito interessantes, um dos maiores, pregadores, para mim, deste tempo, teólogo, e pastor, pastor, doutor, Henrique Araújo, que muito conhecido, desta igreja, para mim, entre os batistas, entre os preterianos, assembleanos, pentecostais, históricos, ou não, eu, não conheço ninguém melhor, e a primeira vez, que eu ouvi pastor Henrique, no seminário, ele pregou sobre pedras, pedras na Bíblia, e aquilo me marcou muito, porque, logo que fui ser pastor, no Espírito Santo, durante dois anos, praticamente, recebi um convite, para pregar, na primeira igreja batista, de Guarapari, uma cidade linda, extraordinária, e, naquela noite, eu fui pregar, na quinzenda, na boa cidade, como eles lá, chamavam, na PIB de Guarapari, hoje, num espaço, três vezes maior, pastoreada, por um jovem pastor, amigo meu, depois de ter, a saída do pastor Doronésio, e o tema, daquela, juventude, foi interessante, daquela quinzena, Jesus é a porta, e o resto, é a parede, achei aquilo, tão estranho, em vez de pregar, sobre porta, naquele tempo, preguei sobre as pedras, lembrei daquela mensagem, do Henrique, que me fez tão bem, e refleti, sobre, com aquela juventude, com aquela igreja, sobre pedras, hoje, nós não temos aqui, um tema, sobre pedras, mas eu queria, nessa noite, pregar, sobre o paradigma da porta, porque, que a Bíblia, tem algumas expressões, tão interessantes, que parecem, tão comuns, que fazem parte, da vida cotidiana, mas, muitas vezes, fez parte, da pregação, de Jesus, e se tem uma, expressão, um objeto, que se torna, mensagem, parábola, e ilustração, na boca do Senhor, é a porta, você hoje, passou por algumas portas, e não reparou isso, é comum, a gente entrar, e sair, numa porta, se você, construir, uma casa linda, na praia, especialmente, ali, em Arraial do Cabo, Búzios, na areia, e não tiver, uma porta, para você, entrar ou sair, você não consegue, desfrutar, da beleza, daquela mansão, que você construiu, é coisa, interessante isso, só que, quando a gente, bate os olhos, algumas coisas, e muito, tocado sim, por uma mensagem, de um grande pastor amigo, pregando no Rio de Janeiro, por ocasião, de uma sucessão, pastoral, que ele está vivendo, e nós estamos acompanhando, orando com ele, com a igreja, percebemos, algumas coisas, e ele, no seu sermão, citou isso, em outro contexto, que isso ficou, tão forte, no meu coração, que foi a minha devocional, na segunda-feira, e eu preparei, esse sermão, na segunda-feira, e falei, Senhor, se não for essa palavra, eu não sou muito, de pregar sermão temático, eu não me sinto, muito à vontade, mas, mas se for do Senhor, mesmo, esse ardor, que o Senhor confirme, ou então, o Senhor me dê, uma outra palavra, e parece, que o céu fechou, e ficamos, com essa aqui, eu queria, pensar com você, sobre a importância, de alguns textos bíblicos, trazerem a experiência, de uma porta, eu estou dizendo, no início, dessa mensagem, que eu vou embora, do contexto, porque, o fato de Jesus, ter dito, eis que estou a porta, e bato, eu vou voltar nele, no final, se Deus permitir, porque está nos bolsos, voltar, esse negócio de porta, é tão sério, que se nós, não tivermos, uma porta de emergência, por exemplo, uma, duas, três, aqui nesse auditório, nós não teríamos, a, a sinalização, dos bombeiros, para que a gente, pudesse estar aqui, a porta de emergência, é algo que, precisa sempre, ser identificado, em qualquer ambiente, onde há reunião pública, eu não suporto, sentar, vocês sabem, do meu trauma, com o avião, e quanto mais, quando sento ali, porta de emergência, o senhor sabe, que o senhor, está sentado, na porta de emergência, já, dá aquele, aquele gelo, na espinha, irmão, eu já sabia, mas ela falou, eu quero te dar, algumas orientações, em caso de emergência, coração na boca, pulmão no pé, mas a emergência, nós precisamos, lidar, com uma porta, de emergência, e me é, muito, peculiar, em João, capítulo 10, Jesus, Jesus afirmar, de tantas coisas, que ele afirmou, provando, a sua deidade, usando um verbo, no grego, egoemi, que era, simplesmente, usado para Deus, que o judeu, quando ia recitar, ficava de pé, quando ia escrever, tinha que ter, uma caneta, de ouro, tamanho, o zelo, de alguém, judeu, dizer, eu sou, chega agora, Jesus, o nazareno, dizendo, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a vida, eu sou o caminho, ele vem quebrando tudo, e ele traz para mim, para você, algo também maravilhoso, ele diz, eu sou a porta, das ovelhas, e Jesus, traz isso a porta, passa o seu ministério, e em Apocalipse, capítulo 3, ele está repreendendo, e elogiando as igrejas, e em Alaudisseia, ele usa uma expressão, muito interessante, eis que estou, a porta, e bato, e é sobre isso, que eu queria pensar, com você, eu queria pensar, sobre o paradigma, da porta, o que significa, talvez para mim, para você, nessa noite, porque, o meio evangélico, brasileiro, gosta de porta, quem nunca orou assim, Senhor, abre a porta, Senhor, fecha a porta, a gente gosta, desses negócios, e eu quero orar, e aí você vê, cada oração, eu repreendo, essa porta fechada, na tua vida, porque Deus, é o Deus, que abre porta, e porta, que Deus abre, e porta, que Deus fecha, ninguém, e a gente vai, me diz esse versículo aí, irmão, onde está esse texto, nós gostamos, desse negócio, de porta, isso mexe, com a gente, eis que viu, uma porta fechada, no céu, tem sonho, visão, revelação, quando eu orava por ti, eu vi uma porta, pequena, que crescia, 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 e lá em cima, diminuía, mas o que significa isso, irmão, é mistério, mas você não disse, que era revelação, temos esse, esse cenário, de portas, e pensando, sobre essas coisas, e refletindo, eu fui, alguns textos, que mexeram, muito comigo, para falar, sobre porta, lemos o texto, principal, base, que vai ser, o texto, da conclusão, mas se o Renato, conseguia ir, Renato, junto comigo, por favor, eu queria, que você abrisse, aí, Atos, capítulo 16, eu queria, falar em primeiro lugar, sobre, o que significa, também, portas abertas, uma das maiores, agências, missionárias, do mundo, do movimento, de missões, moderno, chama-se, portas abertas, uma agência, missionária, que cuida, da igreja, sofredora, procure, sobre, a história, do irmão André, o contrabandista, de Bíblias, e se eu dissesse, para você, nessa noite, que vejo aqui, Geraldo, uma porta aberta, sobre a sua vida, talvez você diria, amém, aleluia, eu recebo, eu queria, pensar com você, sobre a importância, de ter uma porta aberta, talvez a gente, você, como eu, a gente fica, muito impressionado, quando as portas, estão abertas, talvez, você, está aqui, nessa noite, e muitas portas, estão abertas, e você, está se sentindo, porque a gente, gosta, de porta aberta, que tempo, ruim, é esse tempo, de portas fechadas, mas, eu quero olhar, para Atos, capítulo 16, e pensar com você, em dois caras, assim, muito, gente boa, muito gente especial, Paulo e Silas, pregando a palavra, e Filipos, detonam o sistema, mercadológico, da fé, repreendem o espírito, de adivinhação, e nós estamos aqui, em Atos, capítulo 16, o verso 29, ele é muito forte, para mim, a partir do verso 27, diz, o carcereiro, despertou do sono, e vendo as portas, do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos, verso 27, do capítulo 16, de Atos, dos apóstolos, estivessem fugindo, mas, Paulo, bradou, em alta voz, não te faças, nenhum mal, que todos aqui estamos, então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou, precipitadamente, e trêmulo, prostrou-se, diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, senhores, o que devo fazer, para ser salvo, você está preso, inocentemente, fiel a Deus, pregando a palavra, o evangelho santo, do nosso senhor, e salvador Jesus Cristo, tendo a honra, a alegria, de ser perseguido, por causa da justiça, dele, e está preso, no momento, que a cadeia, nós ouvimos aqui, a situação, que nós temos, o sistema penitenciário, no Brasil, falta de condições, de se ressocializar, uma pessoa, se você acha, que está ruim, você não tem ideia, do que é uma prisão romana, o que Paulo e Silas, estavam vivendo, naquele momento ali, acorrentados, aprisionados, maltratados, injustiçados, eles então, começam a murmurar, sim ou não? Não, começam a louvar, e no meio da adoração, no meio do louvor, um terremoto acontece, e fruto do louvor, da oração, o que acontece com as portas, daquela cadeia, que que acontece irmãos? Portas abertas, e aqui eu parei, aqui eu parei, e aqui eu quero te, chamar um pensamento, te fazer uma proposta, cuidado com as portas abertas, isso não impressiona a Deus, nós somos impressionados, pelas portas abertas, Paulo e Silas, são maduros demais, porque eles discerniram, em frações de segundos, no ambiente, e não, aquela porta aberta, não era para eles saírem, mas era para alguém entrar, meu Deus, eu louvo a Deus, pela vida do pastor Tess, que me ensinou isso, eu divido isso com os irmãos, nem toda porta aberta, por pior que seja, o momento da sua vida, significa, que é para você levantar, e sair correndo, aquela porta a princípio, ela não foi aberta, para Paulo e Silas sair, mas ela foi aberta, para o carcereiro entrar, louvado seja Deus, essas coisas, não impressionam Deus irmão, é porque eu tenho muitos contratos, é porque eu tenho muitos convites, é porque eu tenho muitas portas abertas, porque se você não me quiser aqui, eu vou para lá, porque isso e aquilo, isso não impressiona Deus, porta aberta não impressiona Deus, e nem aos homens de Deus, eu quero dar uma dica para você, sobre o paradigma da porta, a porta aberta em Atos capítulo 16, me ensina, a não tomar nenhuma decisão, por menor ou maior que ela seja, sem que o céu tenha se manifestado, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, estou aqui, a porta está aberta, é para sair, ou é para alguém entrar? nós nos impressionamos, com essas chances, que a vida às vezes nos dá, pastor Milton aqui, disse muito bem na intercessão, há os dias, ele usou uma expressão aqui, que eu acho que eu não consigo falar não, há dias na nossa vida, que nós estamos assim, nem ele lembra, não, estava bom, nem ele lembra, apoteótico, há dias irmãos, que está igual o pastor Milton, apoteótico, o cabelo dele hoje brilhando, olha lá, apoteótico, apoteótico, nós temos esses dias, nós temos esses meses, nós temos esse momento, que assim é uma bênção, que nós estamos surfando mesmo, e aí, a coisa que estava ruim, você ora, eu fico impressionado com Paulo e com Silas, como eu sou ruim, diante desses homens, a porta se abre, eles podiam ter levantado, louvado seja Deus, a resposta, a bênção, o milagre, não, 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 faz nada aí fora não, nós, ainda, estamos aqui, os outros presos, talvez fizeram o que, eu e você faríamos, ó, mas Paulo e Silas, eram homens, tão espirituais, que mesmo quando, a coisa parecia ser, eles esperavam um tempo, há um tempo para sair, mas há um tempo para chegar, há um tempo para se chegar, e às vezes a porta que se abre, não é para você sair, passou um momento, o carceleiro chegou, interessante que, o verso 30 diz, depois, trazendo-os para fora, acalma o teu coração, se eu fosse o pastor Gigi, eu cantaria aqui, acalma o teu coração, porque a hora de sair, quando for a hora de sair, Deus vai falar, talvez esse seja o tempo, que a porta está aberta, na sua vida, não é para você sair, para algum lugar, talvez a porta, do seu casamento, está aberta, talvez a porta, do seu casamento, abriu, um terremoto, e não foi criado, por Deus, nem por oração, mas talvez, não é para você ir embora, quem sabe, a herança do Senhor, está para chegar, quem sabe, mas, há um outro texto, que, esse sim, desafia a mim, e a você, se Deus não se impressiona, com as nossas portas abertas, fugindo totalmente, do contexto do texto, Mateus capítulo 6, me afirma, versículo 6, quando, os discípulos, estão sendo orientados, como se deve orar, aí sim, no paradigma da porta, as portas abertas, talvez não impressionam, tanto a Deus, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, verso 5, de Mateus 6, porque, porque gostam, de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos, nas praças, para serem vistos, dos homens, em verdade, vos digo, que eles já receberam, enorme recompensa, como é bom, cantar o que cantamos aqui, que eu diminua, e que ele cresça, que eu desapareça, e aí, o verso 6, nos traz, uma porta, que essa sim, essa porta, ela, eu acho que encanta a Deus, que não é a porta, aberta, dos nossos talentos, das nossas orações respondidas, dos milagres, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fecha a tua porta, Deus não se surpreende, com porta aberta, Deus se surpreende, com porta fechada, de oração, como vai a tua vida, de oração, está muito preocupado, com porta aberta, sabe porquê, está esquecendo, de fechar a tua porta, esse é um tempo, irmãos, em que nós, precisamos voltar, a fechar, a porta, do nosso quarto, de oração, é o paradigma, manda a porta, sabe porquê, que nós ainda, votamos muito, como igreja, porque a gente, não sabe, o que Deus, tem orientado, esse negócio, que Batista, decide tudo no braço, não gosto, dessa frase, um voto, numa assembleia, seja, para o que for, deveria ser, o sinal, físico, da resposta, de oração, com a tua porta, fechada, dentro do quarto, nós, não podemos, decidir, nossa vida, a partir, daquilo, que a gente, acha, que será, bom, ou ruim, para mim, ei, você está ouvindo, talvez, o que o Espírito Santo, está te dizendo, nessa noite, o que ele está te dizendo, nessa noite, a partir desse texto, não se preocupe, com as portas abertas, se preocupe, com a porta fechada, que você não fecha, há muito tempo, nós temos tempo, para tudo, há alguns pregadores, avivalistas, que, me encantam, alguns teólogos, avivalistas, que, me encantam, do tempo, do movimento, pietista, então, homens, que diziam, que, precisavam, orar, três, quatro horas, por dia, porque, a sua agenda, estava lotada, entendiam, que, quanto mais, compromisso, que tem, mais, oração, precisa fazer, nós hoje, estamos tentando, disciplinar, a nossa alimentação, nós estamos tentando, disciplinar, a nossa, vida de atividade física, saudável, mas, você tem, investido, no tempo, da porta fechada, eu estou, querendo, marcar com as células, uma semana, de oração, nas células, onde, ninguém, vai falar nada, não vai cantar nada, não vai ter, edificação, não vai ter, quebra gelo, vai ter, porta fechada, porta de oração, nós, precisamos, conhecer o pai, eu, do, do autor, contemporâneo, que diz, que, eu, não, nasci, para, encher, templos, eu, não, nasci, para, enriquecer, eu, nasci, para, conhecer, Jesus, vida, de oração, por isso, que, talvez, muitos, casais, fraquejam, talvez, sim, muita, vida, financeira, está, fraquejando, por isso, que, talvez, sim, muita, vida, espiritual, está, aí, que, sabe, aquele, crente, normal, como, eu, falei, domingo, passado, crente, normal, é, o, crente, que, está, sempre, atrás, de porta, aberta, é, o, crente, que, não, tem a porta, fechada, da oração, da intimidade, com Deus, vou, repetir, porque, hoje, a frequência, é, normal, qual, foi, a última vez, que, bateram, na porta, da tua, casa, e, não, foi, para, pedir, um, saquinho, de arroz, não, foi, para, pedir, comida, não, foi, para, emprego, foi, pedir, oração, qual, foi, a última vez, que, a tua, família, foi, usada, pelo Espírito Santo, de Deus, não, para, emprestar, dinheiro, para, alguém, para, abrir, a porta, do quarto, para, alguém, mas, a tua, família, foi, procurada, porque, naquele, casamento, naquela, sala, se, percebe, a, presença, do Espírito Santo, de Deus, qual, foi, a última vez, geralmente, puxa, você, sabe, de história, de geografia, de teologia, de matemática, você pode ajudar meu filho, e a gente vai ajudar mesmo, a gente está muito, muito, falta a porta, fechada, da oração, porta aberta, talvez, não influencia muito Deus, e não chama a atenção dele, não, mas, a porta fechada, do nosso quarto, de Mateus, capítulo 6, essa, chama tanta atenção, que, é de René Kivitz, que, chama a atenção, desse texto, porque, Jesus diz assim, quando você, fechar a porta, do teu quarto, o Deus, que te escuta, em secreto, não, o Deus, que te vê, em secreto, oração, com a porta, fechada, tem muito, mais a ver, com o que Deus, vê, do que com Deus, que Deus, ouve, e o meu Pai, que te vê, em secreto, bate a porta, do teu quarto, volta a prática, do primeiro amor, das primeiras obras, arrependa-te, de onde você caiu, nossos filhos, precisam crescer, vendo seus pais, de joelhos, nossos filhos, precisam ser, criados, em ambientes, aonde a oração, tem prioridade, hoje, nem para comer mais, para agradecer o alimento, o povo para, às vezes, é aquela, eu não faço mais, tenho dito isso, não faço, oração, não é coisa de brincadeira, aí faz aquela festa, mundana, carnal, pastor, pode vir aqui, fazer uma oraçãozinha, não tem oraçãozinha, não, é oração, é falar com Deus, porque não é o que Deus, escuta, é o que Deus vê, é porta fechada, é gente de intimidade, que transforma uma cidade, que transforma uma igreja, que transforma um país, Apocalipse capítulo 3, eis que estou a porta e bato, Jesus não está falando, para pecadores, isso me abedronta, Jesus não está aqui, no sermão evangelístico, falando para, pessoas que nós julgamos pecadores, Jesus está dizendo, para uma igreja, eis, que estou a porta, e bato, se Jesus está, a porta, batendo, significa, que ele está do lado, de fora, Jesus é muito sério, em revelar, os pecados, de Laodiceia, Jesus está dizendo, que ela não é nem quente, nem, fria, e não tem nada a ver, com dar glória a Deus, aleluia, na oração e no culto, por favor irmão, essa igreja é muito fria, por quê? Porque lá ninguém fala em línguas, não tem nada a ver, uma coisa com a outra, os batistas são gelados, porque lá ninguém fala em línguas, porque é frio, é frio, porque tem ar-condicionado, irmão, a gente não fala em línguas, aqui no culto, porque a ordenança, para a oração, do dom de línguas, não é para culto público, eu não estou preocupado, em, em, concordar com ninguém, estou preocupado, em ser abençoado por Deus, sendo fiel a sua palavra, aqui a gente não proíbe, ninguém de falar em língua, Paulo não podia proibir, não proibia, é edificação própria, não é na célula, não é na EBD, é edificação própria, fecha a porta do teu quarto, e ora até da câimbra, isso aqui não tem nada a ver com, com liturgia, ah, porque é muito frio, não, haviam duas fontes termais, de águas, aonde, era se usado para curar, e para acalmar, amornar, a vida das pessoas, o contexto desse texto, é muito bonito, Jesus está dizendo, que a igreja de Laodiceia, está naquela cidade, se achando, e ela não estava fazendo nada, Jesus chama essa cidade, essa igreja, de pobre, de cega, e de nu, e ela achava, que era rica, porque era uma igreja, irrelevante, nem quente, nem frio, tem nada a ver, com liturgia, que levanta a mão, da glória a Deus, fica rodando, tem a ver, com relevância, a igreja, dizia, que estava rica, e abastada, que não precisava, de coisa alguma, Jesus está dizendo, que tu és infeliz, miserável, era uma igreja, que tinha tudo, que achava, que poderia comprar, mas que Jesus, estava do lado de fora, ao ponto de ele dizer, esse que estou a porta, e bato, interessante, que em João capítulo 10, que eu, quase me dediquei, a esse texto, para falar sobre porta, diz que ele é a porta, das ovelhas, e quem entra por ele, tem salvação, e pastos, mas agora ele diz, que está do lado de fora, mas se ele é a porta, como é que ele bate, na porta, da igreja, ele não é a porta, da igreja, é por isso, que as vezes, eu gosto de, olhar, por detrás, das exegeses, dos textos, Jesus está se revelando, como Deus, quando ele diz, que ele é a porta, esses críticos modernos, preciso estudar um pouquinho mais, porque eles são muito frágeis, muito fracos, eu fico me perguntando, se, Jesus não está, também batendo a porta, não do nosso coração, para nos salvar, mas batendo a porta, da nossa vida, da porta que há em nós, se alguém ouvir a minha voz, e abrir, há uma relação aqui, eu bato, se abrir, eu entro, e eu entro aonde? Na sua casa, e seia com ele, e ele com você, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ah, mas lá em João 10, não diz que as ovelhas, ouvem a voz, do pastor, e a seguem, se aqui, alguém ouvir, é porque tem outros textos também, se alguém ouvir a minha voz, você tem ouvido, a voz do Senhor, será que ele está a porta, eu tremo diante do Senhor, para dizer, será que ele está do lado de fora, da igreja batida de Itauá, batendo na porta, querendo entrar, será que nós temos dado prioridade a ele, as causas dele, do reino dele, que ele não precise bater, na porta da igreja batida de Itauá, pedindo para entrar, porque isso não é bom não, isso está vindo depois de uma repreensão, dando oportunidade de convite, arrependimento, mas isso não é bom, há lugares irmãos, eu espero que não seja aqui, que tudo acontece, e Jesus não está lá, Ele é a porta, sem a porta, com Ele do lado de fora, é perda de tempo, Ele é a porta das ovelhas, Ele bate nessa porta, que é você, Ele quer ter uma intimidade de vida com você, Ele não quer que você venha só domingo na igreja, Ele quer entrar e cear na sua casa, Ele quer que você seja um cristão relevante, como Ele condena a igreja de Laodiceia, Ele diz, olha, eu repreendo e disciplino, a gente não gosta mais desse tempo, hoje é um tempo em que, a gente não pode mais falar, o mundo diz que não pode mais repreender ninguém, que não pode mais disciplinar ninguém, porque isso não é, politicamente correto, eu estou mais preocupado, em ser biblicamente correto, do que politicamente correto, porque o certo é o certo, e o errado é o errado, a palavra de Deus não muda, não falha, ela foi inspirada por Ele, é o que esta igreja crê, então, então, se Deus diz, arrependa-te, e eu disciplino você, que bênção, que bênção, que bênção, sabe porquê que você não deixa seu filho botar o dedo na tomada, e as vezes ele tem que tomar um tapinha, não pode, pá, porquê? Porque você o ama, você não quer ver ele, tomando um choquinho, ou até mesmo perdendo a vida eletrocutado, você disciplina seu pai, seu filho, porque você o ama, talvez nessa noite, você precisa de arrependimento, talvez nessa noite, você precisa se arrepender, não está nem quente, nem morno, nem frio, está vivendo uma vida morna, sem relevância, é um mero frequentador de igreja, está sempre ali, só, fazendo da igreja, uma oportunidade, de receber algo, Ele te diz nessa noite, arrependa-te, volta, Ele te dá um conselho, compre dele ouro, refinado pelo fogo, vestiduras brancas, para que você não passe vergonha, volta, volta a fechar a porta do teu quarto, e deixar de se preocupar com essa monte de porta, que está aberta, que às vezes impressiona você, mas não impressiona Deus, Ele quer, entrar na sua casa, Ele quer ceiar com você, por isso que Ele está, nesta hora, batendo na porta, do seu coração, os paradigmas da porta, baseado em Apocalipse capítulo 3, dando uma volta lá em Atos 16, Mateus e fechando aqui, por que endurecer o seu coração, por que tentar fechar isso? Sabe irmãos, durante muito tempo, quando eu ouvia mensagens como essa, na igreja, meu coração fechava, eu sempre achava, que Deus estava falando com a outra pessoa, que Deus estava falando com a minha esposa, com o meu filho, com o meu parente, assim muitos pensam, mas Deus está falando com você, Deus te trouxe aqui, da sua soberania e vontade, soberana e vontade, a partir dos seus decretos eternos, por que sabia que você estaria aqui, nesta noite, e esta palavra estaria pregada, nesta noite, para que você ouça a voz, do Espírito Santo, e obedeça, para que você abra a porta, interessante que o texto diz, se você abrir, eu vou entrar, coisa boa, coisa boa, é você ter essa relação, de reciprocidade com Deus, sinergista, onde Deus fala, e você se abre, aonde Deus manda, e você obedece, aonde Ele bate, e você abre, as crianças, as crianças, têm uma fé incrível, as crianças, muitas vezes, nos ministram, de uma forma, tão extraordinária, e uma mãe, precisou deixar, sua filha, pequena, alguns minutos, sozinhas, em casa, e ela disse, tudo bem mamãe, pela primeira vez, pode ir tranquila, eu vou ficar bem, mas você não tem medo, e se alguém bater na porta, que você não conhece, na sua ingênua espiritualidade, ela disse, eu peço para Jesus abrir, porque eu não vou ficar sozinha, Ele está aqui, queria orar para você, eu queria que você fechasse seus olhos, talvez Deus falou com você, nessa noite, talvez você falou, Deus falou com você, nessa noite, sobre a forma, como você tem tomado, as decisões da sua vida, talvez você está, para tomar, uma grande decisão, esta semana, talvez diante, de uma porta aberta, e você está calculando, o preço, o custo, talvez você está, olhando a sua comodidade, o seu conforto, mas você não, está orando, como devia, você ainda não tem, um sim, e nem tem, um não, quem sabe, nessa noite, você quer se comprometer, diante do Senhor, pastor, eu preciso aprender, a tomar decisões, de maneira, mais espiritual, eu quero ouvir, Deus orientar, a minha vida, eu quero ter, esse discernimento, que Paulo e Silas, tinham, tiveram, numa situação difícil, a porta aberta, onde todo mundo, sairia, eles ficaram, porque era a hora, do carcereiro, se entrar, e depois, então, eles saíram, talvez, talvez você, nessa noite, precisava, assumir, um compromisso, com Deus, dizendo, a partir de hoje, eu não vou, mais brincar, com as minhas, decisões, eu vou, tratar elas, de maneira espiritual, Deus, vai, dominar, minha vida, talvez, esta área, da sua vida, a área, das decisões, você, você é um bom líder de célula, você é um dizimista, você é um, é um membro, frequentador, operante, cooperador, mas você, tem tomado, decisões, como se você, fosse o senhor, da sua vida, quem sabe, nessa noite, o Espírito Santo, Deus diz assim, volta desse lugar, arrependa-te de onde você, caiu, quem disse, que você tem essa autoridade, fecha a porta, do teu quarto, quem disse, quem sabe, nessa noite, você não toma uma decisão, de restauração, estamos de olhos fechados, e se você, quer, pedir isso a Deus, pastor, me ajuda, ora por mim, há decisões, que eu preciso tomar, que estão diante de mim, eu preciso ouvir a sua voz, e nesta noite, o senhor falou comigo, eu preciso de oração, eu fui impactado, por essa parte do sermão, eu quero te pedir ajuda, em oração, pastor, ore por mim, alguém aqui, nessa noite, levanta sua mão, e abaixa, rapidinho, eu quero orar por você, Deus te abençoe, há mais alguém, como essa jovem lá atrás, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão, pastor, eu quero orar por isso, Deus abençoe lá atrás também, há mais alguém, Deus abençoe lá atrás também, essa decisão, de tomar decisões espirituais, Senhor, nós, Deus abençoe aqui na frente, muitas vidas aqui, pai, tomando decisões, de te obedecer, a partir de hoje, e redirecionar, a maneira como governa a vida, abençoe a vida deles, abençoe a vida delas, ainda, de olhos fechados, eu queria, saber se existe alguém aqui dentro, nessa noite, que quer entregar, passar pela porta das ovelhas, Jesus está batendo na porta do seu coração, está te chamando para você ser um discípulo dele, largar tudo, talvez largar a sua tradição religiosa, talvez largar o seu pensamento filosófico, talvez olhar para trás, e largar de você mesmo, é isso mesmo, é olhar para ele, para você, virar as costas para você, e seguir a ele, é renunciar a tudo, é negar a si mesmo, isso é passar pela porta, isso é a porta das ovelhas, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, você está precisando de pastos verdejantes, você quer Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, nessa noite, você não quer mais, continuar como um amigo do Evangelho, mas como um crente em Jesus, ou talvez você estava afastado, e quer voltar nessa noite, eu queria pedir um favor a você, eu queria que você erguesse a sua mão, no seu lugar pedindo oração, pastor olha por mim, estou decidindo por Jesus, estou reconciliando, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão, onde você está, levante a sua mão, onde você estiver, eu quero orar para você, alguém aqui assim, nessa noite, que é tomar esta decisão com Jesus, ser um discípulo de Jesus, retornar aos caminhos de Jesus, tomar de novo, a vida, o amor, erguer a sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você, alguém aqui nessa noite, nós vamos cantar ao Senhor, Deus te abençoe, lá atrás eu vi, louvado seja Deus, há mais alguém aqui nessa noite, nós vamos cantar, nós vamos terminar, Deus abençoe ali atrás, estão me indicando ali atrás, louvado seja Deus, por essas duas vidas, há mais alguém aqui nessa noite, reconciliando com Jesus, entregando sua vida, passando pela porta, Deus te abençoe, essa jovem aqui à frente, louvado seja Deus, vamos ficar de pé queridos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos terminar essa celebração, cantando, logo após a canção, o pastor vai emprestar, a benção dos apóstolos, e nós vamos para casa, se for possível, fique até o final, fique até o final, se for possível, se não for, nós vamos entender, nós já estamos terminando, vamos cantar com o ministério de louvor, terminar cantando, e depois da oração, a igreja vai ser despedida. Amém. Amém.